Bom, pessoal, nós estamos aqui no centro de Nova Delhi, eu, Raquel e Renato. No momento nós estamos no Rajigat, ou Mahatma Gandhi Funeral Celebration, onde dá pra ver que onde foi ele cremado. Vocês podem notar a pira que ela está acesa até hoje, e é onde os indianos fazem as homenagens para o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia da Inglaterra em 1947. Ah, meu pé! Está queimando! Quer falar mais alguma coisa? Valeu!